Kim, a gente também pediu para o pessoal que acompanha a gente aqui no My News mandar perguntas para você. Está preparado? Acho que não, mas fazer o quê? Não tem escolha, né? Não tem mesmo. Vamos lá, pergunta número um é do Rafael. Você tem medo do Ciro Gomes? Medo do Ciro Gomes? Não, porque eu teria medo do Ciro Gomes. Isso aí, é a pergunta do Rafael. Ô, Rafael, eu não tenho medo do Ciro Gomes, não, cara. Não? O que você acha do Ciro Gomes? Eu acho que o cara é destemperado demais para ser presidente da República como ele quer ser, né? Mas, dentro dos quadros da esquerda, hoje, pelo menos para 2022, eu acho que está na frente, né? Entre no vácuo de poder que o Lula deixou ali das lideranças de esquerda, acho que o Ciro é que está na melhor posição. E a Tabata tem medo do Ciro Gomes, você acha? A Tabata tem medo? Eu acho que não. Eu acho que ela não está acostumada com o nível de ataque que ela está sofrendo, mas a política faz você gerar casca e a Tabata está começando a ficar casca grossa agora. Caída na real, né? É, bom para ela, né? Bom para ela, né? Tomara que ela crie essa casca mesmo. Segunda pergunta, Rodrigo Camargo. Você vai ser candidato a prefeito por São Paulo? Não vou ser candidato a prefeito por São Paulo. Isso já passou pela sua cabeça? Não. Nunca? Eu gosto do Legislativo, eu sou discípulo de Montesquieu, acho que o Legislativo é o mais representativo, o nobre dos poderes, vou sempre ficar no Legislativo. Sempre? Sempre. Muito bem. A próxima pergunta é do Escobar DML. Por que o movimento apartidário lançou tanta gente na política? Porque o movimento é suprapartidário, né? Ele está acima, não acima moralmente ou politicamente, mas acima enquanto estrutura, tanto que a gente tem candidatos em diversos partidos políticos diferentes, todos seguindo exatamente a mesma linha, todos votando exatamente como querem. Eu, pessoalmente, estou até tendo uma liberdade maior do que eu imaginava dentro do Democratas, porque eu sou vice-líder do partido e, às vezes, eu uso o tempo de liderança do partido para falar contra o posicionamento do próprio partido. Então, nesse sentido, acho que a gente lançou candidatos porque a gente acredita na mudança institucional da política, não bastava simplesmente lutar contra alguma coisa, mas propor, que é justamente o mais difícil de se fazer e a gente está passando por essa dificuldade agora. E lançar por diversos partidos diferentes é porque, basicamente, a gente não tem partido no Brasil. Nós temos legendas com raríssimas exceções, mas pessoas unidas por um programa, efetivamente, é muito difícil, né? Como é que é? Isso é muito louco, né? Porque no Brasil, a gente não vota em partidos, mas, quer dizer, algumas pessoas votam em partidos, mas, assim, você vê muito mais a pessoa que o partido. Você consegue ver alguma unidade ali no DEM? Assim, você falou, você usa o tempo da liderança para falar contra o partido, mas você vê alguma similaridade entre o que você fala, o que você representa e os seus colegas de partido? Muitas? Primeiro, eu acho que não é uma coisa de Brasil, especificamente. Eu acho que a política em si foca mais na pessoa do que no partido. Eu acho que, especificamente no Brasil, os partidos têm menos força e têm menos organização e têm menos estrutura e coesão e trabalho de propaganda do que em países envolvidos. Mas a política em si tende a ser mais personalista justamente porque tem um caráter mais emocional, né? As pessoas se emocionam e se apaixonam por pessoas, não por instituições. Instituição é um negócio que brocha, né? Puta, não é instituição. Então, a política trabalha muito em cima da pessoa. Mas eu vejo certa coesão também dentro do DEM, principalmente em relação à questão econômica, né? Eu acho que em relação a privatizações, reforma previdenciária, reforma tributária, tem certo alinhamento de pensamento em relação a isso. Agora, visões sobre o Estatuto do Desarmamento, por exemplo, ou Escola Sem Partido, ou Cotas, aí você tem divergências bem grandes. Aproveitando esse gancho, movimentos como o Renova BR, ou agora, o MBL foi jogado aí dentro desse balaio e tem sido chamado de partidos clandestinos. Vocês têm alguma orientação, por exemplo, dentro do MBL, de todas as pessoas do MBL votarem fechados sobre os assuntos que são pautados? Não existe essa reunião para fechamento de questão, digamos assim, porque todo mundo já instintivamente já sabe o que acredita, todo mundo já está junto pelo mesmo ideal, digamos assim. E aí eu acho que tem até uma diferença fundamental ali, principalmente para o Renova, porque o Renova tem certas pautas genéricas, mas junta desde a, treinou desde a Joênia da rede até o Poit do Novo, que tem visões de mundo completamente diferentes e votam completamente diferentes no plenário e nas comissões. Mas, em questões maiores, eu acho que o maior debate que se faz dentro do MBL é como é que a gente vai defender, qual é a maneira que a gente vai defender. Agora, o conteúdo em si, eu acho que já tem um consenso, um consenso coletivo, um alinhamento, isso. A próxima pergunta é do Miguel. Vamos lá. O que achou da forma como o MBL foi tratado por Moro nas mensagens vazadas e o que acha do conteúdo dessas mensagens de Moro, Dallagnol e os outros procuradores? Eu perguntei conteúdo, por isso não vale fugir da pergunta. Ele já está achando que você vai fugir da pergunta. Olha, na minha gestão, quando eu fiz um viaduto lá no... É o seguinte, primeiro, sobre toda essa questão indo macro, assim, de cima para baixo. Primeiro, eu achei que a gente precisa passar, as mensagens precisam ser periciadas efetivamente para ter o uso na justiça e tal. Do conteúdo especificamente, partindo da premissa, que já é uma premissa importantíssima, que precisa ser trabalhada, de que o conteúdo é verdadeiro, em relação à manifestação da MBL, eu não vejo grandes problemas. Eu mesmo, à época, discordei da manifestação da MBL do Rio Grande do Sul na Casa do Teori e dentro da MBL a gente tem nossas divergências. E, ah, mas, putz, ele chamou de tonto, ninguém gosta de ser chamado de tonto. É óbvio que ninguém gosta de ser chamado de tonto, mas eu chamei outras pessoas, autoridades da República, de coisas muito piores nas minhas conversas privadas. Então, eu não vejo grandes problemas, eu não vou ficar magoado em razão disso. Sem mágoas. Não, até no dia que saiu a matéria, ele ligou e tal, falou, não, não, caso eu tenha hipoteticamente falado isso, eu me desculpo. Olha, eu já estou nadando. É que caso eu realmente tenha falado, já fica aqui. Caso eu tenha falado, me desculpa. Eu falei, não, não é nisso, fica tranquilo. Caso você tenha hipoteticamente falado, eu também. Eu falei, eventualmente, eu posso ter falado alguma coisa de você também, pior, privadamente, também não tem problema normal nas relações privadas, você falar isso e daí para baixo. É natural. Eu não, nesse sentido especificamente... Você já criticou o Moro em privado de forma muito dura? Já, já, já sim. O que você falou dele? Aí não posso, porque é privado. Fica a dica para o hacker aí, se você quiser, entra no celular do Kim. Mas já apaguei tudo no meu Telegram, já disse. Ah, calma, a gente dá um jeito. Já apagou? Já, já apaguei tudo. Mas por conta dessa confusão da vasajato, você já tinha apagado? Não, já tinha antes, já, porque eu já tinha... Primeiro, assim, teve o negócio do WhatsApp, na época em que o Facebook bloqueou umas páginas nossas, aí a gente ficou pistola, a gente mudou para o Telegram. Mas foi de birra mesmo, aí a gente tinha mudado o Telegram, mas tem muita gente que fica no WhatsApp, aí a gente fica nessa confusão, aí nos dois ao mesmo tempo, vamos voltar para o WhatsApp, aí a gente voltou para o WhatsApp e apagou o Telegram. Eu acho engraçado que é um grupo como o MBL, falando assim, vamos de birra para o Telegram. A gente fala tanto da quinta série A com a quinta série B, que é essa direita e esquerda, e vamos de birra para o Telegram, vamos. Mas aqui não tem figurinha, volta para o WhatsApp. Mas isso que o MBL ainda é o grupo de um bando de moleque, você não viu? O partido político, a Câmara dos Deputados, o Senado, o Palácio do Planalto, os planalhos do Ministério, o Supremo, você não viu? As coisas que acontecem só de birra, às vezes as pessoas pensam, tem uma grande articulação aqui que eles estão pensando para fazer nesse projeto, porque eles vão receber dos banqueiros, aí depois eles têm um coluio com a imprensa. Às vezes o cara estava só com dor de barriga, não gostou do outro, foi lá para o projeto. É, eu tenho certeza que isso acontece. Mas, deputado, e a questão substantiva da relação do Moro com os procuradores da Lava Jato? Qual é a sua opinião a respeito disso? Houve uma violação legal ali? Sujou-se de alguma forma a justiça? Então, primeiro, tem que sempre lembrando que... Partindo-se do princípio... Sempre tem que lembrar... De que o Moro tenha dito o que parece ter dito. Exato. Bom, perfeito. Inicialmente, nas conversas, eu acho que quando o maior escarcel foi feito, eu não vi grande coisa nas mensagens. Acho que só explicitou como é que funciona o sistema brasileiro em que o juiz efetivamente tem o poder de produzir prova de ofício. Antes da ação penal, no curso da ação penal. E isso faz com que, necessariamente, a gente tenha um sistema que é incompatível com o sistema acusatório que previsa a nossa Constituição. Eu acho que, de certa maneira, e isso penalistas de direita e de esquerda onde concordar, a gente tem um sistema em que o juiz tem superpoderes e que não deveria ter esses poderes. Ele deveria apenas agir se provocado, deveria agir na inércia, que é como funciona o sistema acusatório, que você tem a separação exata de acusação, defesa e juiz. Não é o que a gente tem hoje no Brasil. Mesmo em termos de simbólicos, não é o que a gente tem, porque quando você vai para um tribunal, está lá o juiz, do lado está o Ministério Público e o advogado está no chão. Pode parecer besteira, mas efetivamente o que se representa no símbolo é que o cara que oferece a acusação e pede uma liminar, toma café e almoça todo dia com o juiz que vai conferir que vai dar aquela liminar e vai dar ou não vai dar aquela liminar com base na simpatia que ele tem com o procurador e não efetivamente, necessariamente, em razão do mérito. Esse é o primeiro ponto. Acho que explicitou essa relação que acontece no país inteiro. e que é estrutural do nosso sistema, porque ele permite que o juiz possa produzir prova de ofício. Se eu te acusar de alguma coisa, entrar com uma ação penal privada contra você e falar olha, produzir prova X, não quero mais produzir nada. O juiz pode falar, não, eu quero que produza prova Y contra o Pedro também, porque eu quero que produza. É uma anomalia, pessoalmente, acho que é uma anomalia do nosso sistema que acontece. Posteriormente, o que eu comecei a achar problemático das mensagens, aí mais uma vez lembrando, partindo da premissa de que são verdadeiras, essa é uma premissa a ser verificada. A primeira coisa que me chamou a atenção foi a questão do Dallagnol falando sobre utilizar a imagem da Lava Jato para fazer uma empresa, um instituto e obter lucro e etc. Quando eu tenho criticado esse ponto, as pessoas têm respondido, pô, mas ele doou tudo para instituições filantrópicas. Tudo bem, mas ele doou porque ele quis, ele poderia não ter doado. A partir do momento em que o Ministério Público se transforma numa corrida de espetáculo para ver quem vai fazer a ação com maior visibilidade para quem vai obter mais lucro, seja para qual fim for, instituição filantrópica ou não, ou o uso pessoal mesmo, que seria absolutamente legal, mas ao meu ver, imoral, você precariza a justiça porque o debate fica em cima do espetáculo, o debate não fica em cima dos autos, não fica em cima de efetivamente o que deve ser, que é um debate técnico. Um outro ponto é preocupante, é o fato de haver indução, isso não no primeiro pacote de mensagem, mas assim no terceiro, no quarto, nem sei, está que nem fase da Lava Jato já, esse vazamento do Intercept, já ninguém mais sabe que número que está, mas eu vejo o problema a partir do momento em que o juiz, o julgador, ele indica para o Ministério Público provas que devem ser geradas que estão fora dos autos. Ele conversa com o procurador para indicar a produção de prova de algo que está fora, se estivesse dentro dos autos, olha, dentro do processo tem XYZ que vocês não se atentaram. E aí é o que eu falei, é o problema estrutural que tem no sistema brasileiro. Agora, a partir do momento que se aponta algo que está fora, aí eu acho que sim se encontra um vício processual, mais uma vez, a ver se é válido ou se não é válido. E aí a gente precisa também pensar do ponto de vista jurídico, porque do ponto de vista jurídico, a conversa em si, mesmo sendo verdadeira, é uma prova ilícita, mas ao mesmo tempo que a prova ilícita não pode ser utilizada para acusação, a jurisprudência do Supremo fala que ela pode ser utilizada para defesa. Então isso pode ter repercussões na prática, nos casos da Lava Jato. Pessoal, já está vendo a pré-estreia do filme do Movimento Brasil Livre, que a gente tem imagens exclusivas dos bastidores do MBL, você vai conhecer cada um que está aí dentro do Movimento Brasil Livre, quem está na frente, quem está por trás, quem está do lado, quem está na diagonal e também do impeachment. Todas as reuniões, Michel Temer, Eduardo Cunha, todos os atores envolvidos, você vai saber exatamente o que aconteceu. Compra aí, nãovaitergolpe.com.br.